Olá, 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 queridas almas infinitas de luz, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao Espaço Gratidão para aqueles e aquelas de vocês que ainda não me conhecem. Eu sou o Felipe Santos, sou terapeuta, mestre, facilitador, pôntico integrativo e oraculista, fundador e idealizador aqui do Espaço Gratidão. E vamos para mais uma semana de leituras coletivas e intuitivas para os signos. E mais uma vez, uma leitura de montinhos para os signos, ou seja, cada signo tem duas opções aí de escolha. Como é que vão funcionar essas leituras dessa semana? Nós teremos opção número 1, ágata azul, opção número 2, ágata roxa. Então assim, você pode escolher um dos montinhos e receber o que chega, lembrando de ter sabedoria e discernimento, de pegar para você somente aquilo que é seu, aquilo que ressoa na sua energia. Você pode assistir as duas leituras e ver qual ressoa mais com você, ou até mesmo você pode fazer uma pergunta para cada monte, ok? Lembrando que, são leituras coletivas e intuitivas, nem tudo que eu disser aqui vai ressoar na sua energia. Pega para você somente o que é seu. Nós vamos usar para o montinho da ágata azul, o tarô da Telemann. E para o montinho da ágata roxa, o tarô da Kabbalah. E teremos ali uma mensagem final com o oráculo de Ganesha. Os links desses decks, caso algum de vocês deseje adquirir, estarão na descrição do vídeo. Pessoal, em algum lugar da tela vai aparecer o meu contato, o meu WhatsApp. A comunidade continua de pé. Quem quiser fazer parte da comunidade, você não paga nada por isso, é gratuito. Lá você tem desconto exclusivo, conteúdos exclusivos. Essa comunidade de lá está crescendo. Então, havendo interesse, me chama lá no WhatsApp e pede para entrar na comunidade, ok? Queridas almas, infinito de luz, é muito importante a gente falar aqui o seguinte. Deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho. Se inscreve no canal, quem ainda não for inscrito. Nos sigam nas outras redes sociais. Lembrando que o Espaço Gratidão e o Astro Brasilis agora trabalham bem juntinho. Inclusive, na semana que vem, a Xuxa vai começar a preparar as leituras de agosto. Para quem não pegou o recado, aqui no Espaço Gratidão agora são apenas leituras semanais. As leituras mensais, elas são disponibilizadas lá no Astro Brasilis e feitas pela Xuxa, ok? Para quem quiser consultar particular na sua energia, só para você, para confirmar a leitura aqui, ou às vezes você está com alguma situação aí da qual você quer um pouquinho mais de clareza, você pode entrar em contato também com a gente pelo WhatsApp que aparece na tela, ou pelo meu WhatsApp ou pelo WhatsApp da Xuxa, que aparece lá na descrição do vídeo. Não se esqueçam também de se inscrever lá no Astro Brasilis. Vocês entram em contato com a gente e vocês escolhem com quem vocês querem fazer a sua leitura. Agora, se você quiser fazer uma mesa radiônica, uma leitura de registro akáshico, um atendimento com o Conindu, ou os atendimentos terapêuticos que eu realizo, aí é comigo, entra em contato, pergunta, lá no WhatsApp tem os catálogos. Enfim, fica ligado que a gente sempre está trazendo algumas novidades aí, ok? Então, bora lá. Acredito eu que os recados todos foram dados, eu espero, pelo menos. Então, bora lá, começar mais uma previsão semanal para o signo. Fica ligado, depois vocês me falam o que vocês acharam, bora? Bora, 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 se você tem só a lua ascendente no signo de Sagitário, ou se você tem uma conexão muito forte com alguém do signo de Sagitário, essa leitura é para você. Opção número 1, Agatha Azul com o tarô da telema. Vamos lá. A carruagem. O cinco de paus. O três de copas. No fundo do deck a gente tem o cinco de espadas. Embaixo do cinco de espadas a gente tem o enforcado. E aqui no oráculo de Ganesha a gente tem a concentração. Bom, vamos lá. Sagitarianos e sagitarianas, a carruagem aqui me fala das coisas começando ou se movimentando muito rápido aí na sua vida, trazendo uma certa insegurança, um certo conflito, uma certa dúvida, um certo questionamento se as coisas vão dar certo, se tem comemoração ou não. Mas tem, tem comemoração. Podemos até inclusive estar falando de movimento muito rápido na resolução de alguns conflitos e você comemorando muito depois. Tá? Você celebrando essa resolução, essa vitória, porque a carruagem ela fala de vitória também. É lógico que até por se tratar aqui de reger de conflitos, de dúvidas, de questionamentos, tá? De algum tipo de disputa, pode ser que vocês aí precisem se esforçar mais para dominar a luz e a sombra. Não é à toa que aqui nós temos no oráculo de Ganesha a caixa da concentração, pedindo para que você se concentre, para que você foque, para que você não desvie ali a tua atenção, para você não se perder, tá? Tem muita energia, porque assim, a carruagem ela é uma carta maravilhosa, é uma carta que eu gosto bastante. Mas são movimentos muito velozes e movimentos parecidos com uma montanha russa, com sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, que às vezes a gente acaba falando, mas quando que isso vai estabilizar, tá? E eu vejo, inclusive, assim, que alguns de vocês podem até estar nesse conflito, nessa dúvida, nesse desafio que vocês estão enfrentando, por causa de alguma frustração, por causa de alguma perda, ou até mesmo uma sensação, sentimento de perda, para alguns pode ser que tudo isso aconteça, e vai trazer a vitória, vai, mas não vai ser do jeito exatamente como você queria, e aí vai haver a necessidade de você enxergar as coisas de um jeito diferente, de você fazer algum tipo de movimento, para alguns até, para esses que aconteceu aí uma grande frustração, uma perda muito significativa, uma derrota, pode ter deixado vocês aí estagnados por um tempo, travados, se sentindo aí impedidos, impedidos, impedidas de se movimentar, e eu vejo que as coisas começam a ganhar força, e aqui é a cana maior, é a espiritualidade movimentando as energias aí, para te trazer essa comemoração, essa celebração, mas é preciso que você esteja concentrado, concentre-se nessa situação, mas não no sentido de ficar racionalizando, mas concentre-se, no sentido de raciocinar, de focar na solução e não no problema, sacou? Bora para a opção número 2, para quem escolheu a opção número 2, a agata roxa, vamos com o tarô da cabala, vamos lá, 3, de ouros, 2, de ouros, 9, de ouros, no fundo do deck nós temos a rainha de espadas, embaixo da rainha de espadas nós temos o mundo, e aqui no oráculo de Ganesha a gente tem o entendimento, a compreensão, sagitarianos e sagitarianas, eu quero que vocês depois, por gentileza, me mandem um pouquinho desse dinheiro todo, que vocês vão receber, eu acho justo, já que eu estou passando a informação para vocês, olha quanto ouro, só tem carta de ouro na mesa, nós estamos falando aqui de trabalho, de parcerias, no campo profissional, estamos falando de trabalho em equipe, eu vejo você se juntando com alguém, ou com uma equipe para desenvolver, ou para fazer algo, na vida profissional, ou financeira, algo que traz aí um equilíbrio, mudança na sua vida financeira, e eu vou dizer para você, mudança muito positiva, porque nós temos o nove de ouro aqui, falando de uma recompensa, de um ganho fantástico, parece que você, vai trabalhar, ou está trabalhando em algo, que vai trazer uma recompensa, um ganho muito alto, que vai trazer muita grana, para você aí, para o seu bolso, uma energia muito, inclusive, capricorniana, e virginiana, tá, isso significa o que, o capricórnio, é aquela coisa de, trabalhar, botar a mão na massa, e vir de trazer, essa coisa da organização, da estratégia, tá, então é muito importante, que vocês foquem nesse sentido, e mais, e mais, eu vou dizer uma coisa para vocês, a rainha de espadas aqui, me mostra, você como um líder, ou uma líder, nessa equipe, ou nesse trabalho, ou você como a mente, desse trabalho, tá, e é preciso que você, seja firme, firme em tudo isso, objetivo e direto, porque a rainha de espada, é isso, talvez, algum de vocês, se deparem, com alguma situação, na área financeira, e profissional, em que vocês, têm que tomar uma decisão, e vocês vão tomar, a decisão de objetiva, ou vocês, se determinando, se decidindo a fazer, alguns, decidindo trabalhar com internet, alguns, decidindo, trabalhar, ali, com redes sociais, alguns, aqui, decidindo trabalhar, de repente, em outro lugar, em outro país, tá, porque assim, aqui, depois a gente tem, o cavaleiro de copas, é isso, alguns de vocês, vão receber alguma proposta, e por isso, que vocês vão decidir, e é uma decisão, que te leva ao triunfo, que te leva a plenitude, agora, é muito importante, que você busque, entendimento, mas, mas, o oráculo de Ganesha, aqui, ele me mostra o seguinte, domine a tua mente, o teu intelecto, esteja firme, procure, não se racionalizando, procure, manter, estabilidade, na maneira, como você, pensa, e formula, e fala, porque, a arte também, é comunicação, por que, que nós estamos, falando isso? Parece, que, essa decisão, através, dessa proposta, dessa oferta, que te traz, aí, um ganho, uma recompensa, muito grande, vai te fazer, compreender, porque, porque, que tudo aconteceu, como aconteceu, com você, na sua vida, o porquê, de algumas coisas, teria acontecido, é como se você, se a ficha caísse, e você falar, caraca, o tempo todo, eu estava sendo preparado, para isso, agora, eu entendi, porque, porque, era exatamente, aqui, que eu tinha que estar, saca, então, bora lá, reflita, veja, ó, o que ressoa, com você, e pega, para ti, o resto, você descarta, deixa teu like, comenta, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal, segue a gente, nas outras redes sociais, e, claro, vem fazer parte da comunidade, se quiser uma consulta, na sua energia, é só para você, entre em contato, com a gente, tarô, baralho cigano, você pode escolher, entre o achou, terapia, curso, são comigo, é só entrar em contato, e bora ser feliz, beleza, vejo vocês na semana que vem, namastê, gratidão, arroa.